Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula e na aula de hoje nós iremos abordar o famoso mercado de capitais. Professor, o mercado de capitais, capitais de quem, professor? Capital de quem? Capital das grandes empresas, das SAs. Então, mercado de capitais, muito importante para a nossa economia. Esse mercado de capitais, basicamente, são os valores mobiliários, são os títulos de valores mobiliários, que são os mercados de capitais. Muito importante, um assunto básico aqui. Então, vamos lá, mercado de capitais. Quando nós falamos mercado de capitais, para mim, pelo menos, eu tenho essa ideia, esse juízo de valor. Professor, vem essa imagem na minha cabeça, uma imagem cheia de gráficos, olha aí, de posições. Cada gráfico desse aqui significa alguma coisa, para cima, para baixo, temos as siglas específicas. Então, esse aqui vem a ser o quê? Um retrato do mercado de capitais. Professor, eu quero entender esse negócio do mercado de capitais. Então, eu, professor Luiz, vou ter que ampliar um pouquinho, aproveitar o momento que nós estamos falando de mercados e eu quero apresentar para vocês a segmentação do mercado financeiro. Professor, mercado financeiro, sim. O que é o mercado financeiro, gente? Mercado financeiro vai ser todo aquele mercado onde há o quê? Movimentação de recursos, de dinheiro, não é isso? De dinheiro. E esse mercado financeiro, gente, ele é subdividido em quatro mercados específicos. O mercado cambial, o mercado monetário, o mercado de crédito e o mercado de capitais. É muito importante você ter uma visão aí, o que representa e quais são as principais características de cada mercado, porque aí você vai ter uma visão sistêmica. Pode ter certeza, gente, esse nosso curso de conhecimentos bancários é o melhor curso disponível no mercado. É um curso ponto a ponto, assunto por assunto. Cada assunto vai completando outros assuntos anteriores e aí, no final do curso, você vai ter o quê? Uma visão sistêmica sobre o assunto. Eu não poderia explicar para vocês somente o mercado de capitais. Eu tenho que mostrar para vocês qual que é o pedacinho e a área de atuação do mercado de capitais. Então, vem comigo aqui. Então, nós temos aqui, olha só, mercado cambial. Professor, mercado cambial, qual que é o foco do mercado cambial? Troca de moedas estrangeiras. Principalmente o dólar americano. Principalmente o dólar americano. Então, aí, troca de moedas. O mercado cambial, muito importante aí, principalmente na balança de pagamentos, nas operações de importação e exportação de produtos. Professor, olha só, mercado monetário. Mercado monetário, já um mercado bastante específico. Mercado monetário é aquele mercado que vai regular a quantidade de dinheiro, tanto dinheiro manual quanto dinheiro moeda escritural. É o mercado lá dos bancos comerciais, bancos múltiplos comerciais, cooperativas de crédito, bancos cooperativos, caixa econômica. Ou seja, vai regular o quê? A quantidade de moedas, de dinheiro em circulação. Aí, nós temos esse mercado cambial aqui. O Bacen, quanto grande condutor da política monetária do país, o Bacen. Professor, mercado de crédito. Então, mercado de crédito é onde nós temos as operações de crédito. E durante o nosso curso, nós vimos várias operações de crédito. Crédito rural, crédito direto ao consumidor, crédito rotativo, contas garantidas e assim por diante. Tem mais? Tem financiamentos, empréstimos, capital de giro, capital de giro, capital fixo. Ou seja, o mercado de crédito vai ser aquele mercado das operações de crédito. Por exemplo, olha só, quando nós passamos naquela crise do subprime em 2008 no Brasil, a política, acertadamente, e se acertadamente é por conta do professor Luiz, o governo adotou a estratégia do quê? De expansão do crédito. O cara pegava, financiava o carro no máximo 36 vezes, por exemplo. Passou a 72 vezes. Hoje houve o quê? Uma política o quê? Na atuação do mercado de crédito. Quando a fatura do cartão de crédito, o pagamento mínimo era 20% e passou para 15%, nós temos uma ação referente ao mercado de crédito. E o mercado de capitais, que é o objeto principal dessa aula, é o foco dela, que são as grandes companhias, principalmente as SAs, aliás, das SAs, das sociedades anônimas, lá da lei 6.404 de 76. E aí, prof, o que tem esse cara aqui? Essas grandes companhias, elas vão emitir o quê? Valores mobiliários, para quê? Para alavancar essas organizações no país, para capital de giro, capital fixo, investimentos e assim por diante. Então, esse é o mercado de capitais. Pronto. E agora, professor, agora eu tenho um pequeno texto de cada um desses mercados. É claro que qualquer um desses assuntos aqui podem ser cobrados na prova. Podem ser cobrados na prova. Então, vem comigo aqui. Vamos lá. Primeiro, conceito, um breve conceito do mercado cambial. Cambial, moeda estrangeira. É a transformação, troca de moeda estrangeira por moeda nacional e vice-versa. Muito presente na onde? Muito presente nas operações da balança de pagamento do comércio exterior, do Syscomex, operações de exportação e de importação. Vamos lá. Mercado monetário. Monetário é a regulação da quantidade de dinheiro em circulação. Moeda manual ou moeda escritural elaborada pelos bancos comerciais. É o controle da liquidez bancária. Depósito à vista. Liquidez bancária. Liquidez, a disponibilidade dos recursos dos bancos. É o controle da liquidez bancária onde atua, onde atuam bancos comerciais, empresas financeiras de crédito que atuam também no mercado de capitais para a realização de operações com títulos públicos de alta liquidez. Esse é o mercado monetário. Mercado monetário. E nós temos agora aqui o mercado de crédito, crédito, operações de crédito. É o mercado onde ocorrem os financiamentos para o capital de giro, capital fixo, habitação, crédito rural, arrendamento mercantil, leasing, crédito para o consumo. É o crédito. E, finalmente, agora nós vamos falar daqui por diante somente do mercado de capitais. O mercado de capitais faz parte do mercado financeiro. É o mercado de valores mobiliários, onde as empresas buscam recursos para o capital fixo e capital de giro. Professor, quais empresas? As SAs. Operações de Orite, de lançamento de ações, debêntures, comercial papers. Neste mercado ocorre a compra e venda de ações, títulos, valores mobiliários entre empresas, investidores, pessoa física ou jurídica, com intermediação obrigatória de instituições financeiras, integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, autorizados a operar no sistema financeiro nacional. E aí, professor, mapa mental. Olha só o mapa mental. Então, nós temos aqui o mercado financeiro, que abrange todos os demais mercados, porque mercado financeiro é onde ocorre o quê? Onde tem o quê? Movimentação de o quê? De dinheiro, não é isso? Está de valores. Nesse mercado financeiro, nós temos aqui o mercado monetário, que visa liquidez do mercado financeiro, a quantidade de dinheiro colocado em disposição, grande atuação do Banco Central nesse sentido. Mercado de capitais é para a captação de recursos de capital de giro, capital fixo das grandes empresas, das SAs. Mercado cambial em relação à troca de moedas estrangeiras e mercado de crédito em geral. Professor, todos os movimentos o quê? Dinheiro, é o mercado financeiro. Professor, qual é o lucro dessas operações? O que move essas operações? É a regra do capitalismo, é a regra do juro. Então, o juro é a moeda de troca desses mercados. Então, o juro, a circulação de dinheiro, cada circulação de dinheiro provoca o quê? A ocorrência de juros, que é a remuneração do capital. Bacana? Pronto. Dada essa visão geral para vocês, vamos voltar ao mercado de capitais, de valores mobiliários. Vem comigo aqui. Mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários que tem o propósito de proporcionar liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabilizar o seu processo de capitalização. É constituído pelas bolsas de valores, sociedades corretoras, distribuidoras, bancos de investimentos e outras instituições autorizadas a operar. Então, é um mercado todo específico, todo regulamentado. Nós temos aí um órgão supervisor importantíssimo, que é a CVM. No mercado de capitais, os principais títulos negociados são representados do capital de empresas. Ações. Temos uma aula específica de ações. Ou de empréstimos tomados no mercado, ou empréstimos tomados no mercado por empresas. Debêntures. Debêntures também temos uma aula. Debêntures somente as S.A.s podem estar emitindo. Essas debêntures, nós temos vários tipos. Entre elas, as conversíveis em ações, bônus de subscrição, comercial papers, que nós já trabalhamos esse assunto da comercial papers, que permitem a circulação do capital para custear o desenvolvimento econômico. O mercado de capitais abrange ainda as negociações com direitos e recibos de subscrição de valores imobiliários, certificados de depósitos de ações e demais derivativos autorizados a negociar. Bacana, não é? A gente vai estar detalhando aí, no decorrer do curso, ações, debêntures, underwrite, mercado de derivativos, a termo, futuro, opções, mercado à vista, faltou o quê? Swaps, que é a permuta, garantia, troca. Então, nós temos o quê? Vamos detalhar esse mercado de capitais no decorrer das próximas aulas. Professor, qual que é a fundamentação desse instrumento? Nós temos aqui essas leis... Olá, meus amigos, minhas amigas, desculpem interromper os seus estudos, mas este vídeo é um vídeo promocional para você ter conhecimento, ter uma ideia, a qualidade e a seriedade dos cursos aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos, somos um site super especializado em concursos de carreiras bancárias. Nós aqui da LAC, desde 2012, nós oferecemos cursos focados para o concurso do BASA. Desde 2012 até presente data, nós tivemos muitos alunos aí, centenas de alunos aprovados. E nós temos uma promoção muito grande, um curso, gente, fora de série, um curso com centenas de aulas focadas no concurso do BASA por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É isso mesmo. Venha fazer o nosso personal coach. O personal coach é um estudo em regime de metas, onde a gente tem todo um trabalho pedagógico, um trabalho de administração, onde a gente estipula metas de aula de segunda a segunda para o aluno. De forma que, se o aluno conseguir, está certo, cumprir essa meta aí, tenho certeza que ele ficará competitivo. Bacana? Então vem estudar conosco aqui na LAC Concursos. Tem um link aqui para você fazer a sua matrícula. Um forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.